Olá pessoal, boa noite. Hoje eu quero dar uma dica para vocês de uma coisa que eu aprendi no tempo que eu era construtor. Eu trabalhei uns 10 anos e construí algumas casas e quero dar uma dica de como você faz um telhado meio corda bamba, igual esse aqui. Vocês podem ver que o telhado é um pouquinho arqueado, ele é diferente daqueles telhados convencionais. Então, aguarda aí que eu já vou dar uma dica para você, como você pode fazer, mesmo que você tenha pouca ou nenhuma experiência no assunto. Só que para que você possa ter uma ideia, esse telhado também eu trabalhei ele. Você pode ver a curva que faz o telhado, aí fica uma parte alta e depois vai fazendo uma curva no caminho até chegar aqui no canto, na altura do respaldo da casa. Olhando aqui da frente, dá para você ver a curva suave que ela faz, essa aqui também é meia corda bamba. Para te dar o exemplo, eu vou usar essa casinha simples de cachorro, porque ela é pequena, fica fácil de entender. Você deve saber que para telha romana ou portuguesa, ela tem um padrão de caimento. Então, para fazer um telhado igual esse aqui reto, o padrão de caimento para esse tipo de telha é 30%. 30%. O que quer dizer 30%? Quer dizer que esse compartimento, como se fosse uma casa mesmo grande, se fosse daqui até o pé direito aqui, fosse 3 metros, ia dar 90 cm de altura o pé direito, porque a caída é 30%. Isso quer dizer que é 30 cm para cada metro. Se a casa tivesse tivesse um metro, fosse um metro por um, o que ia acontecer? Um metro ia ser 30 cm. Dois metros, 60 cm. Três metros, 90 cm. Então, não esquece que a cada metro, se for três metros de largura, 30 cm. Então, vai dar 90 cm de altura o pé direito. Se for quatro metros, 30%, vai dar um metro e vinte, porque vai dar 40 cm por metro. Isso, tá certo? Então, nisso você faz um telhado reto, usando 30%. Agora, para fazer um telhado meia corda bamba, o que você vai fazer? Você vai usar esse mesmo método. Você vai, se for quatro metros, você vai levantar um metro e vinte, mas depois você vai levantar 20 cm acima disso, certo? E você vai colocar 20 cm abaixo esse aqui. Lembrando que essas vigas, que no caso, isso aqui faz o papel da viga nessa casinha. Essas vigas, elas podem ser distantes, no máximo, um metro e meio. Senão, o peso da telha acaba forçando a viga e acaba, às vezes, entortando. Então, se for quatro metros, é bom que tenha uma viga no começo, duas no meio e uma no final. Tá certo? Então, o que você vai fazer, para, por exemplo, numa casa que tenha quatro metros do pé direito até o respaldo, o que você vai fazer? Você vai levantar um metro e vinte e colocar 20 cm acima, tá certo? Depois, você vai esticar uma linha desses vinte centímetros a mais até lá embaixo, certo? Bem esticada. E dessa linha, bem esticada, você vai colocar 20 cm para baixo da linha e vai levantar uma ripa para você ter uma noção de altura. E na outra ripa, se for quatro metros, você vai fazer a mesma coisa. Você vai levantar 20 cm, vai se colocar abaixo da linha. Então, como vai ficar? Vai ficar aqui, no final do respaldo, onde vai ter um metro e quarenta, morrendo lá embaixo, onde está o respaldo da casa. E as duas vigas do meio, vai estar 20 cm abaixo da linha, tá certo? E na hora de você fazer esse respaldo aqui, de tijolo, o que você vai fazer? Você pode amarrar uma corda na ponta dessa ripa que está aqui, com um metro e quarenta. Pode amarrar uma cordinha nela e passando por essa aqui, 20 cm abaixo, essa 25 cm abaixo e morre lá embaixo. E aqui você pode preencher tudo de tijolo e fazendo a mesma coisa do outro lado. Está feita a corda bamba, depois é só pregar os caibros e na hora de pregar os caibros, o que é que você faz? Você vai pregar o caibro e quando chegar nesse aqui, como faz a curva, o caibro não vai dobrar, a não ser que seja uma madeira bem verde. Quando chegar aqui também, ele não vai dobrar, a não ser que seja uma madeira bem verde. Então, bem no meio de onde está a viga, você vai serrar com o serrote, o meio do caibro e fazer um corte nele até mais ou menos 3 quartos do caibro. Porque assim, ele vai vir e vai dobrar aqui e vai dobrar ali e chegar lá embaixo na corda bamba. Então, está bom. Espero ter ajudado. E se for uma corda bamba mesmo, você vai ter que levantar 40 cm acima dos 30%, esticar a linha lá embaixo. E aqui, você colocar a ripa ou a viga, mais 40 cm abaixo da linha esticada. Aqui também, 40 cm abaixo da linha esticada. Amarra aquela corda do jeito que eu falei, passando pelas duas ripas que estão medindo a altura. E prende ela lá embaixo. E é só fazer com curva o eitão da casa. Tá bom? Espero ter ajudado. O canal do Homem da Tocha, o youtuber de Iguap. Qualquer dúvida, deixa um contato no WhatsApp que eu tiro qualquer dúvida para você. Tá bom? Até mais. Boa noite.